Olá, aqui é a Jair Stante Argonal e hoje eu tô aqui pra mostrar o meu book haul de outubro. Gente, outubro foi um mês super atípico e recebi muita coisa, então vamos lá. Eu vou começar mostrando então o livro que eu solicitei do editor Arqueiro, um livro do Harlan Coben, que se chama Quebra de Confiança. Já faz um tempinho que eu quero conhecer esse autor, mas ainda não li nada dele, então resolvi começar por esse, a editora que tá relançando então todos os livros com essa nova identidade aqui. Então eu particularmente gostei muito, eu sei que tem gente que não gostou, mas eu tô amando e vai ficar bem lindo na estante, enfim. Espero que eu goste muito de Harlan Coben, então estou começando por esse aqui. Da editora Suma eu recebi O Instituto do Stephen King, que é o novo livro dele. Eu sei que esse livro aqui tem uma pegada meio itch à coisa, um pouquinho diferente, mas já tem resenha dele lá no Sante Argonal, eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ler. Quem fez essa resenha foi o colaborador Bruno. Então eu solicitei um novo livro da Amanda Lovelace, que se chama A Voz da Sereia Volta nesse livro. Essa série então agora foi adquirida pela editora Planeta, então o primeiro que é a princesa salva-se mesmo nesse livro, e a bruxa não vai para a fogueira nesse livro, saiu pela editora Leia, e agora vai começar a sair então pela editora Planeta. Esse aqui eu ainda não li, mas gostei muito dos dois primeiros, eu já falei sobre eles aqui, também fiz um post muito legal falando sobre feminismo lá no site, vou deixar aqui também pra quem quiser conferir, e tô super empolgada pra começar essa leitura aqui. O outro livro que eu recebi da editora Planeta é A Metamorfose, que eles estão lançando, então, através do seu do Minotauro. Eu já li, então, e gostei muito, eu ainda não tinha lido, né, esse clássico do Franz Kafka, e achei muito interessante, gostei muito, me surpreendeu. É uma novela, então, é bem curtinho, então tá aqui minha recomendação, em breve vai ser a resenha dele também. Da editora Roco eu solicitei O Conto da Aya, essa edição, então, é adaptação em quadrinhos, que eu vi lá na Bienal do Livro, eu fiquei encantada, tem o corte aqui ilustrado, né, um corte colorido também, e tá muito bonito, gente, esse traço ele é bem diferente, eu não tinha visto nada, sim, então eu tô super empolgada pra ler, eu já li O Conto da Aya, é incrível, estou vendo a série, e é sensacional, sério, eu recomendo muito, e agora, então, eu vou ter essa experiência através dos quadrinhos. Assim que eu ler, então, eu volto aqui pra contar pra vocês qual foi a minha experiência. Também da Roco chegou mais dois quadrinhos, que é A Bela e a Adormecida, do Bill Gaiman, esse aqui já é um lançamento antigo da editora, se eu não me engano, de 2016, mas depois de toda aquela repercussão que aconteceu na Bienal, do prefeito ter censurado alguns livros, enfim, a editora Roco pegou esse livro e deixou lá exposto, então, pra todo mundo adquirir, porque ele é O Reconto da Bela Adormecida, porém LGBT, então eu fiquei muito interessada, já era um livro que eu queria muito ler, e eu acabei solicitando pra editora, e eles me mandaram, então está aqui, em breve vai ser lido. E o próximo foi o lindíssimo, fofo, SUV, da Lupita Nyong'o, que é aquela atriz que já ganhou Oscar, lindíssima, aqui está ela, e esse é o quadrinho de estreia, então, dela, né, ela que escreveu, mas é ilustrado por esse artista aqui, que eu não vou saber pronunciar, então, assim que eu ler, eu também trago todas as minhas impressões pra vocês. Da editora Morro Branco, recebi, Changeling, do Victor Lavalli, eu já tinha lido dele, A Balada de Black Tom, eu já falei sobre ele aqui no canal, e já li esse livro, gente, ele é bem grossinho, tá, ele tem 500 e poucas páginas, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, é, ele tem mais de 540 páginas, e gente, eu li no mês de outubro, que é o mês de terror, e casou muito com o mês, porque esse aqui tem uma pegada de terror, mais urbano, que vai misturar fantasia, vai misturar várias coisas aqui, que eu achei incrível, é um livro de terror bem fora da casinha, coisa que eu gosto bastante, então, eu fiquei muito surpresa, e em breve eu vou fazer a resenha também, na verdade, eu já escrevi a resenha, eu quero ver se eu trago a resenha aqui em vídeo também pra vocês. Da autora nacional Sinara Foz, eu recebi Sherlock Cat, que é esse, um livro mais, ah, direcionado pro público infantil, mas é um livro bilingue, então, eu achei muito interessante, então, a mesma história que a gente vai ter em português, que vai ser uma releitura, então, a gente chegou lá, que a gente vai ter em inglês, e direcionado para as crianças, então, eu fiquei muito interessada, e eu vou trazer mais sobre esse livrinho aqui, no canal, então, em breve, aguarde, que eu vou estar falando mais sobre essa experiência de leitura aqui. Não é livro, mas eu precisava mostrar pra vocês essa fofurice que eu recebi, da ótima, que é uma gráfica, aqui, eu vou mostrar aqui a cartinha que eles me mandaram, eu fiquei muito feliz mesmo, bastante surpresa por eles terem se lembrado de mim, que eles me mandaram para a minha caixa postal, eles me mandaram, então, o planner, para 2020, aqui tem meu nome, tá pequenininho, e ele é muito bonitinho, aqui tem uma fitinha para fechar, e, gente, tá muito lindo, olha isso aqui, sério, eu vou usar muito, 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 ela tem várias divisórias, e eu gostei que o papel, ele é timbrado, então, dá para fazer várias anotações, organizar os meus vídeos, para eu conseguir postar regularmente aqui no canal, eu quero que 2020 seja um ano de crescimento aqui no canal, então, eu estou muito empolgada, e venho junto, deixa eu mostrar para vocês, esse porta post-it, gente, que também é deles, olha que lindo, sério, eu nem cheguei do saco, porque, enfim, fiquei com dó, mas vai ser muito, muito, muito utilizado, então, muito obrigada, a gráfica ótima, fiquei muito feliz, e o que mais? Esse mês também, eu fui convidada pelo Café Melita, para acompanhar uma palestra, então, que acontecia aqui em Porto Alegre, do Contardo Caligares, que é esse autor italiano, radicado aqui do Brasil, e nessa palestra, ele falou sobre o sentido da vida, e gente, que coisa sensacional, certo? Eu fiquei muito, muito, muito feliz de ter aceitado essa oportunidade, e ter ido lá conhecer essa palestra, fiquei muito feliz de saber como é que funciona tudo isso, de ter conhecido a história desse autor, que eu não conhecia, e acabei ganhando, então, num kit muito legal, que eles me mandaram da Melita, o livro do autor, que é Cartas a um Jovem Terapeuta, então, tá aqui, fiquei muito, muito feliz mesmo, gente, a história dele é incrível. Da VEC Editor, eu recebi três livros, o primeiro era um que eu fiquei muito de olho lá na Odisseia Fantástica, que é A Sabedoria dos Mortos, do Rodolfo Martinez, esse aqui é Os Arquivos Perdidos de Sherlock Holmes, esse aqui é uma série, então, que vai misturar Sherlock com H.P. Lovecraft, então, já fiquei bem louca, que são dois autores que eu gosto muito, e, enfim, fiquei super, super, super empolgada, quem faz a tradução aqui, se eu não me engano, é o Enéas Tavares, que eu já falei sobre ele muitas vezes aqui, e a Manoel Coimba, então, são duas pessoas que fizeram a tradução do espanhol para o português, então, tá aqui a recomendação, em breve eu quero fazer a leitura. O outro livro que eu recebi é O Enigma da Adormecida, da Simone Marques, que é o primeiro livro, então, dessa série, Crônicas do Reino, do portal, então, tá aqui, muito bonita a capa, é uma fantasia, eu recebi ele, mas quem vai fazer a resenha vai ser uma colaboradora, então, em breve a resenha vai estrear lá no site. E, por último, eu recebi Sherlock e os Aventureiros, O Problema dos Cálculos Maquinários, esse aqui é o segundo dessa série, então, mas pode ser lido independentemente, é uma adaptação, então, do André Corbenonze, de Sherlock, então, é um livro bem curtinho, é para o público mais jovem infantil, jovem adulto, então, tá aqui a dica também. Da autora Cristina Costa, eu recebi Incruzilhadas, da editora Cheado, eu não conheço muito sobre o livro, ela acabou mandando para a minha caixa postal, mas eu sei que esse aqui é o segundo livro da autora, e é um thriller, então, eu já fiquei bem interessada, é um thriller nacional, e isso me estinga bastante, eu gosto bastante de thriller, então, tá aqui a dica. Do autor nacional André Bueno, eu também recebi A Arte da Guerra Chinesa, uma história da Estratégia da China, de Zunzi Amon Sedong, eu acho que é isso, e eu sei que o André, ele é um historiador, então, com, como é que eu posso dizer, especialização, especialização, na história oriental, então, muito obrigada, André, pelo envio. E da editora Literabooks, eu recebi A Sétima Ordem, da Michelle Gasman, eu adorei essa edição, e pelo que eu entendi, é que a gente tem a história de uma jovem, a princípio normal, porém, ela vai descobrir aí, que ela tem uma ligação com uma certa ordem, a Sétima Ordem, e ela vai descobrir que ela tem uma certa importância nisso, e isso vai dar muitas respostas para ela, sobre o desaparecimento dos pais dela, enfim, eu acredito que seja uma fantasia, achei bem interessante a premissa, então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link da editora, para quem quiser adquirir esse livro aqui. Da editora Record, eu recebi vários livros, então, eu não vou falar muito sobre o sinopse deles, vou só mostrar mesmo. Recebi, então, o lançamento do Graciliano Ramos, nessa nova roupagem, que eles estão dando para as edições deles, que é Caetés, recebi também, todas as suas imperfeições, da Colin Hoover, que é esse lançamento da autora, e, gente, essa edição está muito bonita, eles fizeram um material aqui, que parece meio que reciclado, é um livro mais curtinho também dela, e segue aquele padrão pequenininho dos livros. Recebi também já Horóscopo Pessoal para 2020, já é uma preparação para o próximo ano, recebi também O Esperado na Hora da Virada, da Andy Thomas, a Andy Thomas, então, ela lançou, ainda esse ano, o ano passado, que é O Ódio que Você Semeia, que é um livro incrível, que vai falar sobre representatividade negra, e tudo que passam, né, lá nos Estados Unidos, então, vai abordar muito esse tema, e aqui, a gente vai ter uma premissa um pouco diferente, vai ter um pouco mais sobre a cultura negra, hip hop, então, eu fiquei bem interessada, é um livro da galera, então, é um livro dedicado para o público jovem, recebi também Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salém, esse aqui é um romance da Marise Condé, esse aqui é um romance, então, premiado, ela ganhou o Grand Prix, Literário de La Femme, em 86, e ganhou outro prêmio em 94, então, já fiquei bem interessada, aqui a gente tem um blog também, da Conceição e o Varisto, então, só isso já me deixou mais interessada ainda, recebi também, Meditação e Mindfulness, o guia Headspace para, da Andy Foodcomb, os 10 minutos diários que vão mudar a sua vida, então, aquele guia que tu pega todo dia, abre aqui uma partezinha, e dá uma lida no capítulo, para, enfim, inspirar teu dia, eu achei bem interessante essa ideia do livro, recebi também o lançamento da Laura Conrado, que é O Dia Depois do Fora, que está nessa capa linda, 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 e saiu pela Bertrand, mas, enfim, é um romance nacional, então, acredito que você já conheça a Laura Conrado, inclusive, já saiu algumas resenhas da autora, lá no estante jornal, vou deixar por aqui também, para quem quiser conhecer a narrativa dela, o que a gente acha sobre essa autora, ela é uma autora muito querida, vou mostrar aqui a fotinho dela, então, está aqui, muito obrigada, Editora Record, recebi também, Nossa Casa Está em Chamas, da Greta Thunberg, aquela menininha, que é ativista, essa menina, então, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, ela tem 16 anos, e ela tem muita importância no ativismo sobre o meio ambiente, então, acho bem legal, vou estar mostrando para vocês esse livro, ó, e o livro também é pequenininho, e é escrito por ela, e por mais duas pessoas, tá, então, saiu pela Best Seller, quando é um livro, assim, autobiografia, biografia, sempre sai pela Best Seller, tá, recebi também Lágrimas de Amor e Café, da Bavé 7, o lançamento dela, que é um romance de época, mas tem pegada um pouco diferente, não vai se passar na Europa, pelo menos não só na Europa, vai ter uma pegada aqui no Brasil também, e eu achei incrível isso, acho incrível que as autoras estão tendo esse esforço de trabalhar o Brasil na nossa época, que eu sei que é super complicado, por causa do período escravista, mas eu acho que é importante a gente criar histórias nesse período, porque é a nossa história, e, enfim, gente, essa capa tá linda, aqui mostro os dois livros anteriores da autora, e esse livro está no nosso top comentarista desse mês lá no Estão Diagonal, então, quem quiser ganhar esse livro aqui, está aqui, junto com Carrie Moore, que é o lançamento, então, do Thomas Harris, Thomas Harris, pra quem não conhece, é o autor de O Silêncio dos Inocentes, que é esse livro incrível, que já teve adaptação, que já tem série, enfim, e eles relançaram O Silêncio dos Inocentes, pra conseguir, então, inserir esse lançamento do autor, que depois de muitos anos lançou um novo livro, então, tá aqui, esse também está no nosso top comentarista. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns livros que chegaram na Darkside, tá? Alguns vocês já viram no unboxing que eu fiz aqui, mês passado, mas eu vou passar eles rapidinho, tá? O primeiro livro que eu recebi foi esse aqui, O Médico e o Monstro e Outros Experimentos, do Stevenson. Gente, esse livro tá incrível. E eu tanto não me segurei, que eu já comecei a ler esse livro, então, tô bem no comecinho, tô no primeiro conto, na primeira novela, na verdade, então, tá super interessante, então, tá aqui, com certeza vai ter resenha em breve, porque já é a minha leitura atual. Recebi BTK, esse aqui, então, eu mostrei no meu unboxing passado, eu vou deixar aqui pra quem quiser conferir. Esse aqui, então, é Vow of Thieves, também já mostrei pra vocês, esse aqui é a duologia, que é um spin-off, então, da série Crônicas de Amor e Ódio, que começa com o Keys of Deception. Esse aqui é uma duologia, então, já encerra nesse livro aqui, então. Recebi Columbine, do autor David Cullen, ele esteve aqui no Brasil, pra fazer a divulgação desse livro, pra dar algumas palestras, né, sobre o assunto, então, tá aqui, também já mostrei pra vocês aqui no canal. Recebi o lindíssimo Stranger Fans, do Joseph Vogel, esse aqui é um presente, então, para os fãs de Stranger Things, aqui vai ter um compilado de todas as referências da série, todos os easter eggs, enfim, é um livro pra quem é fã mesmo, e vai falar sobre todas as referências, um a um, tá aqui a dica, e, com certeza, vai ser uma das minhas próximas leituras, porque, apesar de ser assim, nesse formato diferente, é uma leitura que vai ser super rapidinha de fazer. E pera que ainda não acabou ainda. Recebi também a menina do outro lado, o volume 3, desse mangá, então, que está saindo pela Dark Side, eu já li o primeiro, tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui em cima também, já li o segundo, também tem resenha escrita dele lá no site, e muito em breve a gente vai ter a resenha desse terceiro aqui, porque, sério, gente, a menina do outro lado, Seixê e Shiva, são incríveis, vocês precisam conhecer. Também recebi, então, o lindíssimo lançamento, Cores Vivas, está aqui, gente, o que é esse livro? Maravilhoso, sério, é incrível, incrível, a Dark Side, quando a gente pensa que ela já fez de tudo, ela vai lá e nos surpreende, e está lindo, gente, aqui imita um, esqueci, de vitrola, não sei mais o nome, um toca disco, acho que é isso, junto desse livro, vem esse caderninho, então, que a editora está fazendo, ó, que é sem pauta, bem bonitinho, recebi aqui também, Killer Clown, esse livro que vai falar sobre o assassino, então, que realmente existiu, dizem que ele inspirou o Stephen King para escrever It, mas eu ainda não fui pesquisar se é realmente isso, mas enfim, esse aqui vai contar a história real, do John Wayne Gacy, recebi também, ah, esse aqui vem com Stranger Fans, ó, também é um caderninho, tá, sem pauta, que imita uma fita, cassete, muito legal, e, para finalizar, então, eu vou mostrar, os cinco últimos volumes, da série, O Melhor de Agatha Christie, que se vocês vêm acompanhando o meu book haul, sabe que eu estou, fazendo essa coleção, começando então, pelo número 20, que é Assassinato no Campo de Golf, número 21, é Seguindo a Correnteza, 22 é 13 e a mesa, 24 é Morte na Mesopotâmia, e o 24, aí o último, então está completa essa coleção, é Encontro com a Morte, eu só não tenho, gente, por incrível que pareça, o primeiro e o segundo, porque deu algum problema lá na coleção Esfolhas, eles não me mandaram, mas enfim, se eu receber eles, eu mostro, tá, mas a princípio está completa essa coleção aqui, então, gente, como todo book haul, eu quero trazer um sorteio aqui para vocês do canal, esse book haul também vai ter um sorteio, eu vou estar sorteando então, No Mundo da Luna, que é esse livro da Karina Risse, nessa nova capa, então, esse aqui, é, eles fizeram numa capa um pouco mais rosa, um pouquinho diferente, e agora eles relançaram com essa aqui, então, eu vou deixar o formulário aqui embaixo, é a mesma coisa do book haul passado, quem quiser participar, é só preencher e-mail e o link do seguidor, é, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também, como é que pega esse link, através do celular, porque eu sei que no outro sorteio, muita gente teve dúvida, então, quem quiser ganhar esse livro aqui, só preencher o formulário, já vai estar participando, muito obrigada para quem assistiu até aqui, e a gente se vê então no próximo vídeo, tchau! Então, gente, como todo book haul, agora eu quero... Ai, não, 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 peraí, nossa, quase deu uma merda muito grande, ha,